os guerreiros Olha isso aqui olha o que temos em Sinop uma restauradora de veículos aí temos aqui uma bandeirante cabine duplo temos mais bandeirantes aqui temos mais outra bandeirantes ali olha só então é só de bandeirantes Netão não olha esse milho aqui olha esse chevrolet chevrolet zona aqui motores V8 no chão portas de busca rapaz trabalhando aqui motor de Opala seis cilindros ali no chão cabine de F1000 certo esse motor de Opala seis cilindros famoso seis velas seis caneca e ele aí e o mais é o mais importante guerreiros Olha isso aqui vocês estão reconhecendo este doge Charger o carro já falei na capa do vídeo é óbvio é o meu que voltou para Sinop olha o vestido do amarelo dele e voltou para Sinop mas faz o seguinte vou contar mais detalhes do carro após a vinheta senhoras e senhores Saudações aqui quem vos fala é o Depão falamos direto da custom garagem de Sinop no Mato Grosso Mato Grosso e vamos começar mais um bastidores BDR bastidores da restauração sensacional Guerrino eles eu gosto desse cenário aqui eu gosto cara quando eu cheguei aqui eu não acreditei como vocês viram eles no outro vídeo aquele Dodge ali era o meu eu vendi esse carro deve ter uns três ou quatro anos eu vendi ele projeto avendamento e o comprador também não conseguiu projeto foi vender nesse carro rodou só da minha mão foi para um comprador de Sinop de Curitiba de Curitiba foi para Brasília de Brasília foi para Belo Horizonte Belo Horizonte foi para São Paulo de São Paulo foi para o interior de São Paulo do interior de São Paulo voltou para Sinop um um amigo nosso conhecido nosso carros de sorriso comprou ele trouxe para cá e esse pessoal chegou de Goiânia agora botou essa a oficina aqui vão ver pegaram tão agarrado na orelha dele ali mas vamos lá que vocês querem ver esse Dodge Charger 1975 RT certamente que sim eles exatamente esse carro era meu este dojão era meu busquei ele lá em aqui em Vilhena quando tinha guincho ainda né porque eu não me ative a fazer a fazer vídeos eu não me ative fazer vídeo eu tenho algumas fotos dele eu acho que eu quero até um vídeo aí no canal Oi e aí eu trouxe ele para gente restaurar mas aí a gente combinava uma coisa que os funiliros eles faziam outra quando eu cheguei aqui e eu me deparei com por exemplo essa traseira aqui removida falei não pode aí isso aqui tava pronto para pintar isso aqui já tava pronto para pintar aqui tinha uma uma moldura de se eu achar as fotos do carro vou colocar ela agora aí aqui tinha o alojamento da lanterna novinho original que eu comprei nos Estados Unidos da MDS aquela marca que faz peças novas para ver que os antigos olha isso aqui gente o tanto tava podre aqui é impressionante esse aqui ó eu mandei arrumar isso aqui eu lembro de hoje eu coloquei o ombro aqui atrás mas tirou também tirou a ombria que eu mandei soldar aqui e aí o cara já tava preparado para pintar esse carro olha só agora eu tô vendo uma restauração agora eu tô vendo um serviço protocolo custom garagem também no serviço protocolar aqui padronizado eu tô agora tô vendo certo esses esses assoalhos aqui eu que troquei eles na época porque assoalho novo coloquei subframe connectors que esse carro não tem é não tem o monobloco por completo falta um pedaço mais menos daqui até aqui aí eu mandei colocar esse pedaço faltante coloquei nele e guerreiros está sensacional serviço tá vendo eles deram uma jateada no carro tiraram fora essa parte aqui da churrasqueira também já tinha sido recuperada e eu tô vendo que agora como por dentro eles não fizeram olha que serviço fabuloso gente que serviço sensacional eu tô impressionado impressionado esse carro ainda tá no meu nome acho que eu vou pegar ele para mim de volta que você acha tá no meu nome aí depois dessa aí agora ele vai ficar olha aí guerreiro sensacional aqui ó placa preta né e esse aqui que eles é uma relíquia total que é do dinheiro aí do canal sabe rt 75 amarelo montego de plaqueta entendeu o carro de velho é sensacional e sensacional tô vendo aqui ó as peças que eu serviço que eu mandei fazer essa chapinha aqui ó essa que eu mandei fazer tá vendo aqui ó olha ela aqui faz que ficou bom em você que acho que ficou boa o primeiro fundo ele pegou ele para fazer um cara bom mas brigou com o dono da oficina o mala aí pronto ficou na mão do mal aí meu amigo você ficou na mão do mal até aí ó esse que é o problema de jatear um carro e eles olha onde tem areia ainda do jato de areia aqui olha aqui e olha a quantidade de terra aí dentro ainda aí claro que eles vão tirar isso aí tudo né vão ô Juninho não põe defeito não tá Juninho deixa o carro terminar quando é pronto e eles vão acompanhar esse carro aqui tá vamos acompanhar ele e a gente ver como é que vai ser o andamento sensacional e aí aqui que eles uma coisa que o comprador me mandou o falou rapaz o carro tá todo amassado falei como assim não tava amassado você viu que já de areia não sei se fizeram já de areia depois de mim mas eu já tinha esse carro uma vez certo quando comecei a restauração dele olha o capu do doge aqui ó aí no capu olha o tanto de amassado que tem aqui em cima vocês estão vendo um monte amassado aqui tudo não tem jeito ou vai massa demais aqui eu tenho que trocar folha não tem jeito entendeu essas faltas aqui eu mandei vindo Estados Unidos isso aqui eu mandei vindo Estados Unidos e claro foi tudo no pacote do carro né aí Guilherme o que que eu deduzo o mala que pegou o carro depois deu problema obviamente e ficou me devendo ainda ele pegou e amassou o carro de proposta amassou o carro de proposta passou massa em cima quando eu cheguei lá tinha massa passada no carro aí ele falou passou a massa para não enferrujar eu acho que ele amassou de proposta e fez uma cachorrada dessa aí essa que é a verdade só que até a oficina ele já perdeu então gente aqui se faz aqui se paga ele que era dona oficina nem a oficina ele tem mais então não adianta já falei várias vezes não adianta você tem que ser uma pessoa correta não se iluda esse planeta tem um Deus que cuida dele e aqui você faz aqui você paga e paga amargo ainda tem mais dessa e quando eu vendi o carro que graças a Deus não tive vendi pelo preço que eu paguei não tive lucro nem tive prejuízo as peças que eu tinha mais o preço que eu peguei no carro mais tudo cobriu o orçamento beleza cobre o orçamento então eu tô vendo aqui essa a restauração aí eu vim aqui ver meu carro novamente é matar a saudade dele e olhar o curso que eles pintaram ele sabe o que significa porque eu estou vindo aqui ver um Fusca não é mesmo é então você vai arrumar Fusca Netão eu acho que vou vou começar a arrumar meu Fosca sim vou começar a arrumar o meu fuscão aí no dia que eu vou contar a história dele eu conto o apelido dele para vocês ao serviço dos caras aqui estão entendendo gente e outra coisa sabe que eu tô achando sensacional aqui eles fabricam as peças eles fabricam as peças eu vou mostrar a máquina lá deixa ficar meio de lado aqui por causa da luminosidade Olha esse dojão é aqui é um palão né tá vendo aqui ó Dimas ficou bom serviço aqui Dimas tá vendo essa lateral aqui ó foi fabricado aqui gente tá vendo essa parede de corta-fogo aqui e foi fabricado aqui essa lateral também dinheiro eles fabricam as peças Olha essa outra peça fabricada aqui aqui olha isso e se eu falar para você que é original você acredita aí e olha só gente aqui ó e olha a qualidade da solda aí eu falei Dimas tá boa a solda E aí tá vendo então é essa caixa de roda essa caixa de ar que eu mandei fazer também no doj não sei tô olhando aqui cada coisa aqui não acredito esse esse rebendo eu mandei fazer padrão original olha como é que eles fizeram o padrão meio sebástico mas enfim agora tá acho que tá na mão do artista agora hein eu vou dizer para vocês que tá na mão do artista e olha aqui guerreiros onde eles fazem as as chapas aqui ó tem uma calandras aqui ó tem uma calandras calandras aqui ó furadeira de bancada uma dobradeira de chapa aqui mais uma máquina de 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 pulsionadeira ela já falou o nome pulsionadeira para modelar chapa e aqui o mais importante ó um disco de arado aqui para a gente fazer peixe frito aí ó isso não pode faltar na oficina e aqui que ele só essa lateral aqui ó quem tem quem reconhece a peça aqui quem reconhece a peça aqui você acabou de me mostrar ela aqui é aquela lateral que vai embaixo da porta da bandeirantes ali não tem feita aqui ó fabricação aqui na custom garagem de Sinop o show de bola né Guerreiros olha que legal aqui olha que top esse painel antigão o Dimas deve estar até brilhando o olho em Dimas então Guerreiros é isso aí eu vim mostrar para vocês aqui o serviço do pessoal aqui que veio chegou agora aí vão atender o Avas aqui associação de veículos antigos de Sinop certo cabine de bandeirantes feita aqui é feita restaurada né óbvio entendeu né mais uma aqui sendo trabalhada falei a outra aqui foi jateada pelo que eu tô vendo mas tem aquele produto né fundo fosfatizante é o homerite né se bem que eu acho aquele como é que eu não disse esse fundo aí gente esqueça não é fundo fosfatizante nem o homerite também não é watch prime watch prime ele é bandeirantes ó 14b e é curtinho isso aqui é gibe curtinho fica de cada luminosidade e beleza gente ó só da mig sensacional né bandeirantes são aí bastante bandeirantes F1000 mexendo um V8 aqui ó que eu falei para vocês ah não esse aqui é o motor do dojão ali ó conheço conheci ele e o motor o câmbio os para-choque eu conheço a roda aquela roda vermelha ali foi o que pintei ela já tinha e pintei de vermelho ali é um fundo que eu apliquei nela aqui a alma do do capô se essas vão fabricar aquela folha do capô aqui que eles que a alma do capô certo o doge e essa forro essa capa do capô aqui vai ter que ser fabricado novo aqui o nosso amiguinho aqui tá dando um talento ali nos os para-lama do fússio que é do fússio vermelho ali e olha aí Guilherme tá amanhã eu sou rã aí ó cara aqui mas explica aqui que tem uns babaca no canal que quero falar de forma técnica só de forma técnica aqui a explica aqui o controle lixamento fala bem difícil para o cara você vai entender controle lixamento essa aplica ele para ele não pode deixar marca alguma de cima e se ele qualquer fundadinho que ficar na peça é defeito é depois que você aplica o controle de estamento você vem lixando você pode ver que não ficou nenhuma rajinha nenhum defeito da do controle lixamento não tá marquinha preta em qualquer marquinha preta que ficar você tem que fazer fazer um um antichoque nele né fazer uma reparação mas como você pode ver essa impecável impecável né e também não não ficou marca de lixa né aquele Zebra que deixa passa uma lixa grossa aí pinta e deu um pouco você tá vendo aquele fundo pintado 320 a 400 a 600 para finalizar oitocentos depois só pintar só pintar qual que é melhor tinta é a tal da P1 poliéster como é que esse negócio aí a melhor que tá tendo o poliéster PPG quando poliéster não tem igual eu é bom mas o poliéster é o top não show de bola show de bola é tudo material é tudo né não é isso aí que eles olha aí então pessoal tá vendo eu sei que eu pintou não só trabalho na área de preparação Ah então show de bola quando o cara começa a preparar para lá nesse nível e daqui a pouco ele tá pintando no mesmo nível posso não passa daqui a pouco você cai na orelha aí e sempre aí ó preparou o paralama também nos capuz dianteiro e trazer aqui porta e vai pintar amanhã e será que não tem o focinha verde aqui igreja é contar com o nosso fosquinha verde aqui essa aqui é um cheiro é Brasil que não esquece que você sabe é chefe dentro folha e ela Chevrolet né aqui ó olha aqui ó a nota 10 de rio sensacional né então a partir do a mecânica do Fusca aí e eu acho que vou fechar com eles Guilherme e eu vou trazer Fusca para cá nós vamos fazer o Fusca nosso aqui e aí eu vou e nós vamos ter uma série só dedicada a instalação do Fusca do Netão em beleza o seu nome Paulo Henrique Obrigado hein cara vai ter marco Paulo Henrique agora e o Juninho vai ter marco ele não vai né Beleza guerreiros então é isso aí apresentar para vocês a custom garagem aqui de Sinop pessoal chegou aí garrado na orelha já trouxe já chegou trabalhando e por aquelas coisas que acontece na nossa vida já chegou e pegou meu dói para fazer meu ex-dodge né como eu falei tá no meu nome inclusive ele fica bem no cartório nos documentos lá para o rapaz ele trabalho de fazer olha o tanto de coisa pôde que tinha no carro gente e para isso que tudo eu mandei fazer mas tá bom é que você chegava lá manda fazer o cara começa a fazer isso é volta tá com a massa em cima aí você descobre agora que os caras faz isso aqui ó mas não tem problema não deu tudo certo agora tá na mão do artista aí beleza 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 guerreiros bom então é isso aí nota 10 né nota de eu tô me sentindo muito bem aqui eu gosto desse ambiente quando esse restauração vai mexer com carro e acho que vão fazer aí que vamos ver aqui eu tá outra coisa eu tô tentando trazer esse top para cá agora fazer esse top aqui viu Marcelão acho que as vezes só vai ser feita aqui ó nesse lugar aqui show de bola eu vou treinar Fusca para cá vou ver vamos negociar ali e conforme foi eu tava com esse top para cá ainda tem carro na fila o Mavericão aqui ó o Mavera aí ó vamos Mavera bom então é isso gostou desse vídeo aí você dá like no vídeo Poxa vida onde já se viu você não dá like no vídeo como esse você gosta de instalação gosta de tudo dá like nesse vídeo aí que aí eu vou ver se eu mantenho não faz o carro esse ano que começa mexendo com esse ano beleza águia auto mecânica 4x4 e custom garage respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui ele abraço E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.